Oi gente, voltei. Eu vou falar agora de um produtinho, tá? Que uma amiga me trouxe, né? Fica a dica pra encomendar pra Carlita. Ela me trouxe de presente, ela viajou recentemente, até falei em outro vídeo pra vocês, ela me trouxe várias coisinhas de presente, assim, de makes. Uma delas que eu achei muito interessante e muito legal pra quem curte. Ah, a sujeira do óculos da nega tá horrível, né gente? Vamos lá. Vamos dar uma limpada nisso aqui, que tá, fica a maquiagem no óculos. Deus que me perdoe. Ainda bem que eu não preciso de óculos pra me maquiar ainda, mas voltando ao produtinho. Ah, melhorou um pouco. Voltando ao produtinho, olhem isso aqui, gente. Lápis de tu. Olha o tamanho do lápis. Eu vou até pegar um normal pra mostrar pra vocês, tá? Um lápis de olho normal, tá? Esse aqui é o lápis de boca da... Olha aqui. Ó, vamos emparelhar o negócio. Olha aqui. Olha a diferença de tamanho. Esse lápis aqui, gente, é da Wet n Wild. Ó. Esse lápis não tem no Brasil, tá? Ai, desculpem. É um lápis de olho cajal. É um lápis de olho cajal. Ele tem consistência de cajal, tá? Mas é um lápis de olho normal. Eu tô gostando muito. Cris, obrigada. Amei o presente, tá? Ele é muito macio. E outra coisa. Ele... Outra coisa. Ele permite fazer um delineado preciso. Tá? E uma característica dele que me assombrou. Ele é muito preto, gente. Ele é preto. Vocês podem fazer até com um delineado aqui, ó. Em cima do olho. Né? Ele é muito, muito preto. Muito preto, gente. Incrível. Incrível. Ele é muito preto. Ele tem um problema. Pra quem tem pálpebras oleosas, ele borra. Ele borra um pouco. Ele não é a prova d'água, tá? Mas pra quem quer fazer aquele olhão preto dramático e tal. Pra quem tem pálpebra sequinha e não lacrimeja muito. Perfeito. Ele é show de bola. Inclusive pra passar dentro do olho. Que eu gosto muito nessa parte aqui, ó. Se não furar o olho é bom, né? Aqui assim, ó. Por dentro. Eu gosto muito de passar por dentro. Ele é extremamente macio e não irrita os olhos, tá? A consistência dele de cajal é boa por isso. Porque ele é extremamente macio. Ele é extremamente macio e muito preto. A pigmentação dele é absurda, tá? Eu comparei ele em comparativo de pretume. Eu comparo ele com o que eu tinha mais preto daqui. Eu não sou muito de lápis, vocês sabem, né? Esse aqui, ó. Da Carlita. By Carlita. Putz, me esqueci o nome. Que bom, né? Ai, que ótimo. A pessoa esquece o nome das coisas assim. É o Alzheimer chegando. Vamos lá. Esse aqui é o da Physicians Formula, tá? Esse é o da Physicians Formula, né? Esse cajal é show. Só que ele tem glitter, né? Então o meu olho por dentro ele irrita um pouco. Por causa do glitter. Mas é muito preto também. Agora, esse é o Wet n Wild, é show. E outra coisa. Gente, o tamanho desse negócio. Pra quem usa muito lápis, é uma maravilha. É uma maravilha. Eu amei o negócio. Olha aqui, ó. Se puser assim na câmera, ele não... Faltou câmera, né? Ele é enorme. Ele é gigante, olha aqui, ó. Ele é muito grande. Carlita, fica a dica pra trazer esse lápis. Ou meninas, encomendem pra ela, quem quiser. Porque ele é maravilhoso. Tá aprovadíssimo. Show de bola. Amei o lápis. É uma boa dica de lápis. Pra quem usa muito. Eu tô usando ele bastante. Né? E a pigmentação dele, como vocês podem ver, olha aqui, ó. É uma passadinha, gente. É um preto só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Grande beijo e até a próxima.